O acidente foi por volta das 17 horas e 20 minutos, na Avenida Lucildo de Held, no Jardim Alvorada. Edson da Rosa Nogueira, 33 anos, conduziu um trator e Ailton Aparecido da Mata, 53 anos, dirigia a caminhonete. O tratorista trafegava pela avenida, quando o motorista da caminhonete passou mal e colidiu com uma roçadeira que estava engatada e subiu por cima do trator, capotando em seguida. A caminhonete ficou com as rodas para o alto. O tratorista não se feriu, pois pulou do maquinário, que perdeu o controle e derrubou um muro de uma residência, entrando no pátio da casa. O SEAT foi chamado e as informações eram de que haviam vítimas graves no local. Ninguém da rua ou da residência foi atropelado pelo trator desgovernado. O tratorista contou como foi o acidente. Estava transitando aqui na Lucília de Elde, pela direita, o rapaz da caminhoneta subiu em cima do trator com a caminhoneta. Infelizmente não teve como fazer nada ali, né? Só tive que pular, senão a caminhoneta tinha pegado eu. Daí bateu atrás da roçadeira, capotou a caminhoneta aqui e o trator deu a volta na rua inteira e bateu do outro lado da rua, lá na casa. No momento do acidente você teve que sair do trator, teve que pular? Eu tive que pular, senão a roda tinha pegado nas minhas costas, a roda da caminhoneta. Então o trator entrou ali naquela garagem, naquela residência ali, pelo muro ali? Foi pelo muro, achei que ia entrar dentro da loja lá, né? Aí ele fez a curva do nada e entrou dentro do muro lá, quebrou dois muros, né? Com muita sorte o senhor não acabou ficando ferido. Graças a Deus nem eu, nem o pessoal que estava passando aí, né? O senhor acredita que o rapaz da caminhonete não esteja visto, uma falta de atenção? Você acredita que esteja acontecido ali? Então pelo menos o rapaz do corpo de bombeiro disse que ele passou mal, né? As imagens impressionavam quem passava pelo local. Era difícil acreditar que os condutores não tinham se machucado. O motorista da Hilux foi examinado pelos socorristas e ele não soube informar o que provocou o acidente. Diz-o somente que passou mal, afirmando que é diabético e toma remédios. Passei mal, o diabético subiu e eu não vi o trator. Quando viu já tinha acontecido? Já tinha acontecido. Quando eu vi já tinha tombado. E o jeito que ficou tua caminhoneta ali, você acabou ficando até preso dentro do... Preso dentro dos barcos lá, fiquei preso lá embaixo. Com muita sorte aí, não teve ferimentos, né? Não, graças a Deus não teve nada. O condutor, o motorista ali do trator também é o tratorista? Também não teve ferimento nenhum. Só danos materiais mesmo? Só danos materiais mesmo. Agora aí é fazer o boletim e ver o que tem que fazer. Trabalhar para arrumar agora, né? Ailton disse ainda que parou de pagar o seguro da caminhonete há alguns meses e agora vai ter que arcar com os prejuízos. Tem uns dois meses que eu parei de pagar o seguro. Prejuízo aí no bolso agora. Agora prejuízo no bolso.